Hoje, hoje só vai dar ela Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela